São rosquinhas, são rosquinhas, são rosquinhas, são rosquinhas, são rosquinhas. Eu achei que você queria fazer uma surpresa, ele vai ouvir a gente de longe. Mas é que essa música entrou na minha cabeça. Pizza, ele já pediu pizza. Olha só. O que? Aí, Lars, valeu por chamar a gente aqui. Tá beleza, porque eu tô com o dia todo de folga, por ter fingido uma super dor nas costas. Demorou. Mas então ele tava fingindo. Tá tudo bem, a gente cuida do Big Rosquinha, quem precisa daquele Lars? Steven, ele me fez de boba de novo, eu sou uma idiota. Ele já me enganou antes. Só uma vez, eu queria poder dar o troco nele. Ih, eu sei como fazer isso. Espera bem aqui. Não, pode demorar um pouco, melhor você ir pra casa. Até amanhã no trabalho! Sal de fogo! Arde, arde muito! Não pode adicionar nada às rosquinhas. É só um salzinho de fogo, pra uma pegadinha no Lars. Ele feriu os meus sentimentos. Um pouco. Mas que tipo de pessoa você se torna se tentar dar o troco? Ah, um herói? Ai, as minhas costas. Seide, até consegui sair da cama. Mas eu acho que também não vou conseguir trabalhar hoje. Seide, não me faz andar até a sala dos funcionários. Seide! Isso vai ser engraçado demais. Oi, Seide! Tava onde? Você tava no mundo da lua? Lars? Oi, Lars! Por que que o Steven tá com a roupa daqui? Não se preocupa com isso. Melhorou? Ai, ainda tá doendo demais. É mesmo? Não, não. Tá legal. Eu sei que posso contar com você, parceira. Mas claro, fica tranquilo. Aliás, por que não come uma rosquinha? Tá legal, então. Cuidado, pra não tem mara-língua. Aí, isso aqui tá muito bom. É um sabor novo de rosquinha. Ela disse... Cuidado pra não queimar a língua. Steven! Acho que o Lars! Lars! Bebe isso aqui! Não! Lars! Volta aqui! Steven! Eu não queria isso! Eu posso dar um jeito nisso. A gente só tem que fazer o Lars se acalmar. Como vamos encontrá-lo? Eu acho que ele veio por aqui. E dos muitos tesouros da nossa linda cidade, esse aqui é com certeza um dos mais queridos. Como prefeito, eu estou orgulhoso em revelar a maior taça de sorvete de Beach City! É, e vamos todos pedir muito mais sorvete! Pois é, ele derreteu, Gary. Você deveria ter me avisado isso na reunião! Ametista! O cara da rosquinha tá cuspindo fogo por quê? Eu fiz uma pegadinha com o Lars, mas usei muito sal de fogo. Steven! Isso é hilário! Foi! Você! Que fez! Isso!